Ele me trai, mas eu gosto demais do homem, por isso eu não tenho coragem de dar aquele pé na bunda. A vontade existe, né? Mas a coragem cadê? Então esse é o tema do vídeo de hoje. A gente vai ajudar aí uma seguidora do Instagram, quem tá chegando por aqui agora. Eu tenho respondido e dado prioridade para as perguntas do Instagram. Principalmente se você for seguidor. Obviamente que eu não sou besta nem nada, né? Então essa daí foi de uma seguidora. E enfim, eu espero ajudar e você adapte aí pro teu caso. E vamos lá, roda a vinheta. Então, o que a seguidora aqui falou? Vamos dar o resumo do resumo, tá? Eu tenho certeza que ele me trai. Eu já peguei várias vezes. Mas sempre ele arruma uma forma de reverter a situação. Já conversamos sobre isso, mas ele continua fazendo a mesma coisa. O que vai rolar aqui também pra quem tá chegando aqui de paraquedas? Muitos vídeos eu já consigo dar um resumo geral assim que eu consigo, porque eu consigo. Algumas perguntas como essas, por ser um vídeo público, eu não vou poder encher a seguidora de perguntas que nem eu faria numa consulta particular. Então o que eu fiz? Eu enfileirei aqui alguns itens que vão ajudar você que é traído ou traída e não tem coragem de terminar. Significa que você vai se identificar com todos os itens que eu vou falar? Não, de forma alguma. Mas mais uma vez, como não é uma consultoria particular pra poder te perguntar várias coisas e ir direto no seu ponto em específico, eu vou fazendo uma listagem e você vai pensando. Tem a ver? Não tem a ver. O que importa é que com certeza até o final desse vídeo você vai chegar e é uma boa conclusão final por conta própria. Tá bom? Então bora lá. Aí fala, Lu, mas você, Thiago tá aqui, você não terminou de ler a pergunta. Gente, ela falou algumas coisas aqui, mas o resumo é isso, sabe? Ela falou que tem certeza que pegou ele, ficando com outras que já conversou e que ele passa a conversa nela, né? Dá o famoso Miguel, mas que ela já viu. Ela falou aqui também que já viu ele trocando carinhos com uma menina, mas ele falou que era amiga dele. Aquela amiga que você chupa a goela, sabe? Enfim, a menina já falou que ela sabe, né? Então não importa muito, cada um vai saber de um jeito, né? Alguns de forma mais traumática, outros de forma menos. Ela falou aqui também que já viu os dois de mãos dadas. E ele com a mão no cabelo dela. Então assim, é coina. Ela sabe disso, entendeu? Isso também é bom a gente falar aqui no vídeo. Porque, gente, traição é quando você faz uma coisa que não é combinada, né? Então, por exemplo, aqui teve um vídeo anterior sobre o cara que tem fetiche em ser traído, né? Então não é bem ser traída. Ele não foi, né? Ele tem um fetiche, né? Enfim. E aqui é uma menina que não gostaria de ser traída, né? Porque são coisas diferentes. Porque a gente tem essa mania de achar que todo mundo que pega alguém necessariamente é uma traição. Não, é uma coisa que saiu do combinado, ela tirou a satisfação com o cara e ele passa a conversa nela e falou que é sua amiga dele. E aí, qual que é a parte importante aqui, né? Que ela me falou que ela não consegue terminar por gostar dele. E aí a gente vai analisar até esse gostar. Então vamos aí, item por item aí, pra você ver se você se encaixa. O primeiro item, que parece óbvio, mas não é, que você tem que analisar, é como que foi o teu passado. O seu passado pode ser o teu passado em relação ao teu ex, ou seus ex, né? Não sei quantos ex você teve antes dele. E também pode ser em relação à tua família, ou se você não tiver pai, a pessoa que te criou. Por quê? Porque é muito comum pessoas que crescem e veem, de alguma forma, a traição como uma coisa normalizada, né? Ainda que a pessoa não concorde com isso, ou seja, o pai trai muito a mãe, ou a mãe fala pra filha, ou o pai, Ah, homem é assim mesmo, todos vão trair, isso aí é absolutamente normal, ou de macho, hormônio, uuuh! Os caras adoram falar isso. Então você tem que ver até que ponto você não comprou essa ideia. Ou seja, ainda que você não goste que ele faça isso, você internalizou como algo normal. Tipo, é coisa de homem, mas eu não gosto que ele me traia, mas se é coisa de homem, eu não vou beijar uma mulher, eu quero beijar um homem. Então eu vou ter que aceitar. Só que na verdade eu não aceito porque eu brigo com ele. Entende? Então você tem que entender o que que pra você é o certo, e não o que você aprendeu do que, sabe, do que a sua mãe porventura te falou. E por que que eu te digo isso? Porque aí de duas, uma, ou você entende que às vezes a sua mãe, ou sei lá, normalizou, a pessoa que normalizou isso na sua vida, era uma realidade pra ela, não precisa ser uma realidade pra você. Entende? Ou então você fala, não, Lu, eu concordo, eu acho que todo homem trai, a gente nem vai entrar aqui nesse debate, tá? Não nesse vídeo. Mas o que importa é o que você acha, como você se sente. Ah, eu acho que todo homem trai mesmo, é normal. Então aceita isso de uma vez, e vai ser feliz. O que você não pode, é o que a gente já falou em outro vídeo aqui do canal, é achar que, tipo, ah, eu não gosto, mas ao mesmo tempo eu não aceito, e fica aquela coisa que você não consegue ser feliz, entende? Então ou aceita e fica feliz, ou se você achar que é uma coisa de todos os homens, não, namore mais homens e fique solteira. Ah, Liza, mas eu não quero ficar solteira, nossa, que amor, que absurdo. E aí a gente vai pro item 2. O que que você acha que você merece, né? Porque o que eu acho que eu mereço é bem diferente, às vezes, do que você acha que você merece. E tem aquela pessoa que ela acha que ela tem que ter um cara na vida dela, como se fosse uma aprovação social, entende? Eu não tô falando aqui pra julgar ou não, é você saber com você mesma se isso te incomoda. Então, por exemplo, tem mulheres que tem que usar uma aliança no dedo. Eu falei uma vez no Instagram que eu não gosto de usar aliança, foi super polêmico. Tem gente que é que nem eu, que é mais tranquilo, não precisa ver essa coisa nossa, tem que ter uma aliança, casar de branco e, tipo, ter 5 filhos, porque a maternidade, tipo, vai me provar como um ser humano no mundo e aí eu tenho que ter um homem. Então, assim, se você tem esse tipo de pensamento, tudo bem, é uma coisa sua. Só que você tem que ver se você não tá pagando muito caro, aliada a uma possível baixa autoestima, porque às vezes as coisas andam juntas. Porque se você acha que você precisa de uma coisa fora de você, pra se, vamos dizer assim, se legitimar como mulher na sociedade, vamos dizer assim, meio cultimente falando, é porque você não confia em você solo, assim, você tem que ter uma aprovação externa. Lu, mas qual que é o problema? Todo. Porque se você precisa de uma aprovação externa a qualquer custo, você pode mais usar aquela frase do antes mal acompanhada do que sozinha, do que antes só do que mal acompanhada. E aí, minha amiga, tu se lasca. Aí fica muito difícil de você conseguir dar um pé na bunda dele, entendeu? Ainda mais se você também faz parte do item 1, Aí, junto aqui com o item 2, você dá o tique também e vai acumulando problemas que realmente geram uma falta de coragem aí em tomar providências. E dá um pé na bunda do cara. E aí esse item, de certa forma, fica emendado aqui com o item 3º, que é brega, clichê, mas é muito real. Nem sempre você não termina com uma pessoa porque você gosta muito dessa pessoa. Às vezes você não termina com essa pessoa por falta de amor próprio. E é aí que a gente vê que realmente tá tudo conectado. Eu tento separar, mas na hora que você vê, você vê que tá tudo junto. Se você acha que você precisa sempre ter alguém, porque tem gente que realmente fica triste se não tem um namorado, se não tem alguém, assim, realmente fica triste. Como eu falei, não tô aqui pra julgar, tô aqui pra você entender o porquê que você não termina, entende? E aí, quando você vê que, na verdade, não é nem um excesso de amor por ele, mas uma falta de amor por você, como se fosse aquela incompletude, assim, que você vai sentindo sempre, mais uma vez fica mais difícil ainda. Você dá um pé na bunda dele. Por quê? Porque você provavelmente já plantou na tua mente que vai ser o fim do mundo se você largar ele. E é engraçado como que a gente se acostuma com migalha, que também é um outro perigo. Gente, em consultoria, e não só em consultoria, assim, na vida, assim, de amigos, vocês também devem ter amigos, assim, de pessoas que, às vezes, levam anos pra terminar o relacionamento. Aí, depois que a pessoa termina, a pessoa fica tão aliviada que ela fica, tipo, meu Deus, como que eu tinha tanto medo de terminar? Acho que eu tava com medo, assim, de ser feliz. Eu tava com medo, assim, de tirar essa mala pesadíssima das minhas costas. Eu não tava com medo de terminar. Por quê? Porque muitas vezes a gente também se acostuma com as bagagens pesadas. Que nem a gente tava, uma vez, falando nos stories, se não me engano, foi a Bruna Marquezine, que falou que teve que fazer terapia pra se acostumar com um relacionamento leve. Parece piada, mas isso é muito comum. Então, tem muita gente que, quando tá acostumada naquela sofrência, naquele peso, naquela coisa, sei o quê, que, às vezes, encontra um cara gente boa ou uma mulher gente boa e não dá aquela... Não é porque o corpo, querendo ou não, ele vicia, né, com essas sensações intensas. Mesmo que essa sensação intensa seja ruim. Aí, se você verificar que você tem isso também, o que que você vai fazer? Você vai aqui pro outro item. Verificar qual que é o teu ponto falho. Todos nós temos, né? Eu, Luísa, também tenho. O que que é aquele seu cocainhar de Aquiles, né, que as pessoas falam? Que, se você melhorar ele, pelo menos, assim, 50%, você se sente muito mais forte. E aqui entra uma coisa que, definitivamente, não pode ser uma coisa de politicamente correto. Tem que ser uma coisa que, realmente, para você, é um ponto falho. Por exemplo, você se sente burra porque, sei lá, você não fez uma faculdade. Aí, eu, Luísa, vou lá e te falo, cara, mas inteligência não tem nada a ver com universidade, com diploma, com nada. Inteligência, tipo, é inteligência. Você pode ser, inclusive, a pessoa não sabe nem escrever e nem ler e ser extremamente inteligente. Mas aí você vai falar, não, Luísa, racionalmente, eu entendo. Mas, assim, na prática, eu não entendo. Eu tenho essa dificuldade. Eu me sinto, tipo, burra e pronto. Então, o que que você vai fazer? Você não vai ficar fazendo essa repetição, tipo, ah, até você, sabe, se dar conta disso ou até você se convencer disso. Vai lá, se inscreva na tua faculdade, na tua escola, termine, sei lá, onde que você parou os seus estudos e continue. Não fique se questionando. A mesma coisa com o físico. Tem pessoas que falam, ah, eu me sinto muito magra, ah, eu me sinto muito gorda. Não adianta alguém falar pra você, ah, mas o meu sonho é ser magrinha, igual a você. Ou o meu sonho é ganhar mais peso. Não importa. Pra você, aquilo ali é um ponto falho. Ah, mas tudo isso é tão bobo, é tão relativo. Nós seres humanos somos tão mais do que isso. Vai te convencer também alguém a te falar isso? Provavelmente não. Entende? Então, corra atrás disso. Por quê? Porque isso vai levar a tua autoestima. E aí, de duas, uma. Ou você, provavelmente, né, vai se tocar que realmente esse cara é muito pouco, sabe, pro teu caminhãozinho. O teu caminhãozinho cabe uma pessoa, assim, muito mais robusta do que ele. Entende? Ou você vai ter tanta, 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 tanta autoestima que você pode até aceitar ele do jeito que é. Mas, entendendo que pra vocês, gente, eu sei que isso é muito polêmico o que eu vou falar, o peso, até mesmo de uma traição, não é o mesmo pra todo mundo, sabe? Eu sempre conto esse caso, já contei publicamente, mas em consultoria eu conto bastante. De uma amiga minha que ela falava que ela não tinha problema nenhum em ser traída desde que o cara tivesse grana. E aí você fala assim, Nossa! Que horror! Que coisa feia! Que nossa! Trouxidade! Mas, pelo menos, né, depois ela arrumou um cara com grana mesmo e acredito eu que está feliz. Pelo menos eu espero que esteja. Então, você tem que ver também até que ponto a traição é uma coisa muito pesada pra você. Quer dizer que essa menina ia gostar de ser traída de forma alguma. Quer dizer que você vai gostar de ser traída de forma alguma. Mas quer dizer que todo mundo tem defeito. Então, se o peso da traição é um defeito muito absurdo pra você, não adianta você conversar com essa menina e ela te falar o contrário. Porque pra você é um peso absurdo. Então, assim, respeite o quanto isso tem de peso pra você. Ao invés de ficar tentando se convencer disso. Por quê? Todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito. Tem gente que casa com um homem bêbado, alcoólatra, que chega em casa todo dia, né, chapado e aceita aquilo. Mas se o cara trair, não aceita. Tem gente que é o contrário. E tem gente que não aceita nenhuma dessas duas coisas. É olho da rua e pronto. Tô aqui pra te falar o que é melhor, o que é pior. Não. Quem que vai dizer é o teu coração do que te faz mais sofrer, visto que todo mundo tem defeito. Eu, pessoalmente, acho pesado. E aí a gente vai aqui pra finalizar o vídeo a questão da traição. Por que que eu acho pesado? Não é porque ficou com outra pessoa. Eu acredito muito no... Gente, eu acredito em passe livre. Eu acredito em um monte de coisa. Mas você fazer alguma coisa nas costas da pessoa, você já perde, pra mim, o que é uma das coisas mais importantes no relacionamento, que é a palavra, a confiança. Então, eu, Luísa, preferiria saber, por exemplo, que o meu marido, meu namorado, é um safado que gosta, tipo, de pegar Deus e o mundo, mas ele me conte isso, do que fazer, por exemplo, o que o seu tá fazendo com você. Que é você vê ele com a menina e ele te passa a conversa e ele fala que não estava. Isso me parece uma pessoa sem palavra, sem autenticidade, um miguezeiro, um caoseiro. Então, eu preferia muito mais que ele falasse gosto mesmo, porque aí ele me dava o poder de escolher se eu quero ou não. E uma vez que eu escolhi, não vou ter só isso, eu vou ter uma pessoa confiável. Então, eu vou ter um cara que, safado ou não, pelo menos ele não mente pra mim, o que me dá a liberdade de aceitar e dar um pé na bunda dele ou não. E aí que eu acho que você entrou num problema sério, porque você já viu que ele não é confiável. E aí, se eu estivesse no seu lugar, já seria um item pesadíssimo, então, é por isso que eu falo, o peso de cada um é o peso de cada um. Pra mim, já seria um dos itens mais pesados, assim, pra terminar com o cara. E, por sua vez, como ele te passa a conversa e ele vê que você, sabe o golpinho, que você late, late, mas você continua com ele, aí ele também não te respeita. Então, você não confia nele e ele não te respeita, porque no fundo, no fundo, ele deve te achar uma bobinha sem coragem de tomar providência. Porque ele sabe que você sabe. Por isso que eu também falo outra coisa que é polêmica, que, às vezes, quando você descobre que você é traída, você tem que pensar muito bem se você vai contar pra pessoa que você sabe ou não. Porque uma vez que você conta, dá um piti, dá não sei o quê e continua aceitando a pessoa dentro da tua casa, a pessoa pode perder o respeito por você. Porque quando você não sabe, a pessoa ainda pensa, ah, mas é porque ela não sabe, porque se ela souber, ela me bota pra fora de casa, por exemplo, entende? Agora, se a pessoa já sabe que você sabe, que você fez um piti, que você xingou, que você não sei o quê, mas você continua aceitando ela dentro da tua casa, ela já vê que você é meio molenga, entende? E aí você vai ter que ver qual postura você vai tomar. O que você não pode, de forma alguma, é decidir por uma coisa que te faça infeliz, independentemente do que a sociedade acha ou deixa de achar. Então, resumidamente, dado todos esses itens, ou você aceita que ele te trai e fica feliz, para de ficar brigando com ele pra não tomar atitude, vai só desgastar os dois, entende? Ou você faz o que eu faria, né? Cuide dos seus pontos fracos, do porquê que você tá aceitando isso, arruma aquilo, não precisa ter urgência de terminar com ele, se você não tá tendo coragem. Mas assim, tenha como meta, eu tô tendo coragem hoje, mas eu vou terminar, porque eu mereço ser feliz, entendeu? Aí você vai lá, termina e toma a sua providência. O que não pode é ficar miando, 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 latindo, 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 e não faz nada pra ser feliz, né? Aí não fecha a conta, né? Porque a gente tá aqui pra ser feliz, a gente tá aqui pra passar raiva, não. Pausa rápido pra você que tá assistindo esse vídeo até aqui. Comenta, pé na bunzafa, tá bom? Só pra eu saber que você tá assistindo tudo. E é isso, espero ter ajudado. Deixa um like se você gostou desse vídeo, aqui no canal, ativa as notificações que eu não tô postando muito. E se quiser mandar pergunta, vai lá pro Instagram, principalmente que eu tô dando prioridade pra lá, mas espera eu pedir nos stories. Um beijo, tchau!